Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a origem do chocolate. Vamos lá? Você sabe como nasceu essa gostosura? Pois é, né? O chocolate é uma gostosura mesmo, mas ele não nasceu assim, né pessoal? Ele é uma semente que é plantada, que é cultivada, que é cuidada, cresce, amadurece, né? O seu fruto é colhido e depois é processado aí o cacau. Então, é claro que vocês sabem disso, mas nós vamos saber um pouquinho da história agora do chocolate, a história do cacau. Onde que nasceu o cacau, professora? Bom, primeiro, a história conta para nós, ou contava para nós que o cacau tinha origem lá nos povos meso-americanos. O que significa meso-americano? Americano, vocês sabem que é o continente americano. Meso significa no meio da América, ou seja, nessa faixa aqui. Foram esses povos que descobriram o cacau, né? Há quantos anos, professora? Há 4 mil anos. Isso é o que a história contava para nós. A história contava para nós também que quem é que produzia, quem é que consumia o cacau? Eram os aztecas e os maias, os povos meso-americanos, que foram, que desapareceram, né? Não se sabe como que isso aconteceu, mas que deixaram grandes produções na região que eles habitavam, né? Então foram esses povos aí. Esses povos gostavam tanto do cacau que eles consumiam, comercializavam e ofereciam em cultos religiosos. Tá, professora, e qual que é, por que que é importante oferecer em cultos religiosos? Primeiro que você oferece aos deuses, as suas crenças, aquilo que você tem de melhor, certo? Então o que é que eles tinham de melhor naquele momento? Era o cacau e isso era oferecido em cerimônias religiosas, né? Mas, olha só, foi colocado esse mas com letras garrafais aqui, né? Mas, ou seja, vamos desconstruir o que sabíamos. Há provas de que os povos estudos da antiguidade, na bacia do rio Amazonas, processavam e consumiam cacau mil e setecentos anos antes do que se acreditava anteriormente. Ou seja, sabíamos que o cacau foi produzido, comercializado e consumido há quatro mil anos atrás. Só que novos estudos estão dizendo que há quatro mil e cinco mil e setecentos anos atrás, já havia consumo e produção do cacau na bacia do rio Amazonas. Isso faz alguma diferença, professora? Claro que sim, pessoal. Por quê? Se antes diziam que eram os meso-americanos que produziam, era produzido lá no meio da América, da América, né? Lá na América Central. Agora não. Se é na bacia do rio Amazonas, é mais aqui para o sul. Ou seja, muda a posição, né? Olha só, a revista Communication Biology diz que o cacau pode ter surgido de 2.400 a 11.000 anos atrás. Que o crioulo, que é uma qualidade, uma espécie do cacau, ele foi domesticado pela primeira vez, isso é o crioulo. E isso foi, aconteceu na América do Sul, ou seja, atual Equador, ou seja, não é meso-americano, é sul-americano o cacau, né? O cacau, então, saiu aqui da Colômbia, chegou ao Panamá, passou por outras partes da América Central e chegou ao sul do México. Ou seja, pessoal, dizia-se que era por aqui, agora já sabe-se que não, que saiu daqui, ó. Ele parte desse lugar aqui. Importante, o feito de um povo deve ser dado a esse povo, não mudar de dono. Então, você vai, faz uma obra de arte, por exemplo, aí dizem que é da outra pessoa, não pode, né? Então, a pergunta é, onde nasceu o cacau, professora? E a resposta é uma só, o cacau é nosso, o cacau é latino-americano, pessoal. E no Mapa Mundi, antes era considerado aqui o nascimento do cacau, agora temos um pouquinho aqui para baixo, né? E a pergunta, onde nasceu o cacau, professora? E a resposta é uma só, nós somos donos dessa gostosura. Certo, pessoal? Nesse vídeo, nós falamos sobre a origem do cacau, a origem do chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!